Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, galera, esse é o canal Nerd Reacts Se você que não veio, seja bem-vindo, já deixa o like, compartilha, se inscreve Galera, esse é o vídeo sem edição, totalmente improvisado Porque galera, eu tava com o computador já no ponto, já no pique Pra gravar um vídeo do canal Eldan Que eu já trouxe uma vez, duas vezes aqui no canal Mas eu acompanho o canal do cara, o cara é bravo aí E ele fez um vídeo, ele fez um... Acho que é a tripulação, chama a música Daí com a participação, nossa, tem Bazara Se não me engano tem Daruí Tem uma porrada de gente aí, de Suna Se não me engano tem uma porrada de gente aí pra fazer No rap dele lá, então eu ia reagir O vídeo, pelo que me falaram, tá brabo Só que daí galera Chovendo Não sei se vocês estão escutando os trovão Sério, eu ponhei pra gravar agora de noite Eu ia gravar esse react e mais outro, só que o outro eu não vou falar Mas daí já fica spoiler pra amanhã Eu ia gravar esse do Eldan Ó, trovejando aí, eu ia gravar Eldan Só que daí, meu computador do nada Acabou a força, desligou Daí eu esperei reiniciar, voltar à internet Eu comecei a gravar, eu nem cheguei a reagir Eu só gravei a introdução Daí apagou de vez Acabou a força Falei, é melhor tirar esse computador da força Senão vai queimar Eu fico sem PC pra gravar react Então por hoje vai ficar sem galera Então pra não tá que eu tô vagabundando aí Não fazendo porcaria nenhuma da vida Ó, eu ia gravar dois react agora de noite Já lançar hoje Só que hoje vai ter que ficar sem react Mas fica esse vídeozinho curto aí, beleza? Aí galera, ó Chovendo aqui O que não choveu aqui onde eu moro já faz um mês Praticamente que não chovia Que nem tá chovendo hoje Então é nóis Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Só uma interaçãozinha rápida E uma explicação que eu devo isso a vocês Então beleza e falou Tchau